Pula a fogueira Pula a fogueira Nesse ritmo de festa estamos aqui para mais um QG Resolve Meus amigos, minhas amigas meus nerds, minhas nerdas por favor, não deixe de olhar o nosso curso, acompanhe o nosso QG Resolve e vamos ficar cada vez mais nerd nesse ritmo de festa sem perder a nossa vamos dizer assim a nossa característica principal de nerd, nunca desistir não esqueça disso, dá uma olhadinha no QG Resolve sobre impulso, olha aí o gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado, de massa total 40 kg inicialmente em repouso, observe que a velocidade inicial é zero, a gente nem vai trabalhar com isso, mas enfim a intensidade da força constante a intensidade da força constante então, o cara primeiro disse pra gente que tinha uma força resultante variável como está nesse gráfico aí o carrinho tem massa total 40 kg a intensidade da força constante observa, a intensidade da força constante o gráfico mostra uma força variável que produz o mesmo impulso que a força representada na figura durante o intervalo de tempo de 0 a 25 é em newtons igual a bom, o que nós temos de propriedade aqui nesse gráfico você lembra, filhote? o que a gente pode fazer nesse gráfico? ora, se eu fizer a área desse gráfico você lembra? quando a gente estuda o impulso isto é impulso a gente aprende que o impulso é igual a força vezes tempo você lembra dessa equação? o impulso é igual a força vezes tempo só que, cara, tem um detalhe aqui em relação só dá pra usar essa equação se a força for o quê? constante olha aí e essa área aqui, Vidal? o que é esta área? bom, esta área é a área do gráfico força por tempo esta área é o impulso isto é impulso vou calcular essa área vou descobrir o impulso só que o que ele pergunta é a intensidade da força constante aí eu vou jogar lá na minha equação de força constante pra descobrir a força constante que gera esse impulso então vamos calcular a área primeiro? vamos calcular a área a área de trapézio, como é? base maior mais base menor olha só, filhote base maior base menor altura esse aqui esse aqui vai ser B base maior base menor e altura tá vendo? então base maior 25 base menor 10 altura 30 sobre 2 olha aí, filho tá vendo? isso aí seria a conta do meu impulso então isso ficaria 35 vezes 15 sim ou não? divide ali o nosso 25 mais 10 dá 35, né? divide o 30 por 2 15 então 35 vezes 15 isso aí vai me dar uma área a minha área lá que vai ser o impulso, né? ela vai ficar 35 vezes 15 35 vezes 15, filho me dá um impulso de 525 ns newton segundo, né? só que não é isso que ele pede, não o que ele pede é a intensidade da força constante que gera esse impulso, né? é isso que ele tá pedindo e a gente sabe que a intensidade da força constante é calculada a partir desta equação então vamos lá a intensidade da força constante vai sair a partir da equação do impulso 525 igual ao F vezes olha, repara uma coisa o que ele pediu foi que a gente calculasse o impulso nos 25 segundos ó tá vendo? ele fala sobre isso no intervalo de tempo de 0 a 25, tá vendo? então isso vai ficar 525 divididos por 25 filhote 525 divididos por 25 é igual a 21 newtons show de bola? pula a fogueira ioiô não esqueça, hein? estuda olha o que já resolve acompanha os nossos canais um beijo fiquem aí, hein?